A formada do Rádio Esportivo de todo o Brasil, Carlos Espina, vai trazer resultados em jogos em andamento e depois, começando depois, aquele intervalo esperto, trazendo também as perguntas e as respostas para o Orlando Vigiane nos comentários para o jogo São Paulo 1 e também 0 para o Vasco da Gama, Alô Espina! No Maracanã, finalzinho do segundo tempo, Fluminense 1, Palmeiras 0 e em Fortaleza 1, Santos 0, segundo tempo, bola rodando Mandar um abraço aqui para o pessoal que está no WhatsApp Bebel de Mbappé, Bahia Giovana Nunes, Rodrigo Pag, Ricardo, Victor Tintin todos no Morumbi, sintonizado na Super Rádio Mandar também aqui para o Marcos Estela, Nando, Lira todos de São Paulo, Sabatino da Itália Pereira de São Paulo, Jaúr Giovannetti de Piracicaba o Alemão do Jardim Micael o Victor, o Celso Minoro o Gilmar de Piracicaba César Costa da Vila Dionísia todos esses aqui, conectados, sintonizados na Super Rádio Dinard de Taubaté Clóvis de Florianópolis o Zazá do Meninos de Ouro e o Silas com a Marisa Aline, o Netinho Gustavo de Brisbane Austrália Jogos de ontem pelo Brasileirão 35ª rodada Internacional 1, Goiás 2 Chapecoense 0, Botafogo 1 Bahia 1, Atlético Mineiro 1 Atlético do Paraná 2 Grêmio 0 Flamengo 4 Seara 1 e Corinthians 3 Havaí 0 vamos ao intervalo comercial estamos apresentando